Um museu é um bem público, mas ele é mais do que um local que só preserva e guarda uma história e antiguidade. O museu é a identidade de um país, ele é a cultura viva de um país, daí a sua importância. Muito importante a gente informar que no Brasil nós temos 3.500 museus, e esses museus guardam mais de 70 milhões de peças que são o patrimônio museológico brasileiro e que tem sido aumentado muitas vezes nos últimos anos. Na nossa experiência no Ministério da Cultura, demos grande importância essa Semana dos Museus, porque aí ela tem uma notoriedade, vai para todas as casas, todo mundo começa a falar da importância do museu e as pessoas se sentem com vontade de visitar um museu, porque muita gente nunca entrou no museu. E tem muita cidade no Brasil que não tem ainda o museu. Não posso deixar de falar da ideia do Museu Afro, que não é só uma ideia. Quando fui ministra, nós conseguimos fazer um acordo com o então governador Agnello Queiroz, que passou para o Ministério da Cultura um terreno belíssimo da Terra Cap. Por que o Museu Afro em Brasília? Porque Brasília é o coração do Brasil, no sentido de nossa identidade, de país capital, e porque nós temos um DNA negro no Brasil. Mas tem que ser resgatada a história não contada, aquela que não está no livro, da dor, do sofrimento, e depois resgatada a autoestima. Então, esse DNA tem que estar mais claro, e Brasília é o local.